Vamos lá, reagindo aqui ao canal do Frank Souza, obrigado Frank Souza aí, é a primeira equipe do BOP é interno complexo do Alemão lá em 2010, hein galera, vamos relembrar essa parada aí. Zeca Camargo, Patrícia Poeta. Olha os caras fugindo, ó. Vila Cruzeiro, exatamente, fugindo da Vila Cruzeiro naquele dia que tinha sido ocupada pela polícia, em direção ao conjunto de favelas do Alemão. Nossa, é bandido, hein mano? Pois é, e na sexta-feira o repórter Marcos Uchoa voltou ao lugar da fuga e descobriu quem são os policiais da tropa de elite que desembarcaram de um blindado da marinha e botaram todos esses bandidos pra correr. É, a tomada do complexo do Alemão em 2010 foi uma coisa muito importante porque marcou o auge da política UPP, né, Unidade de Polícia Pacificadora, lá no Rio de Janeiro, que depois acabou não dando certo, mas assim, foi um barato bem marcante, tanto pra polícia quanto pro comércio de entorpecentes, né. Sexta-feira de manhã, bem cedinho, no alto da capela da Vila Cruzeiro, a estrada leva ao caminho de fuga dos traficantes. A tensão da véspera ainda está presente, e depois da primeira curva, encontramos um soldado do BOP. Aquela estradinha de terra que eles passaram, que eles fugiram, que aquela imagem, é logo aqui em cima? Uma motocicleta abandonada, uma de tantas, e pouco depois, mais alguns integrantes do BOP, desde a invasão da... Que moto que é aquela ali, rapaziada? A Sete Galos? ...favela no dia anterior, eles estavam ali, montando guarda sobre o território recém-conquistado. Pô, o cara tá largando tudo, né? Largando tudo, né? Eles ficaram na mata ontem. Era. A gente chegou, desembarcou no blindado aqui, ficamos trocando aqui com eles, né? É, depois ainda foi fugido. A única equipe que chegou aqui foi a nossa. Foi de vocês, né? É, mano, mas caveira pra segurar morro, é... não é brincadeira, não, os caras não voltam, não, porque é chumbo trocado feio, hein? O poderinho que eles estavam aí, só com o blindado da marinha. Desembarcamos em cima deles aqui. Ó o blindadão, cara! Nossa tropa desembarcou por trás do blindado, aí confrontamos com eles, eles correram pra mata, aí da mata a gente não conseguiu... A patrulha do BOP alerta, sobe estrada acima. Eles não sabem o que está pela frente. E tampouco se algum traficante ainda está espreita em toda essa área. Não, o cara não vai... o cara não vai ficar marcando ali, mano. Que isso, o cara não vai ficar marcando, rapaz, sozinho ali, com um monte de caveira subindo. Ó, não é o sistema, né, tio? Não é a dinâmica. Conversam e lembram do confronto. Se cada um deu um disparo ou dois, foi bom. Porque nós só atirávamos muito, porque nós estávamos vendo. E eles atiravam muito, né? E também tem que ter o cuidado, né? Pode ser um morador, porque o que não falta é um morador querendo sair no meio do tiroteio. Na verdade, estamos desesperados, né? Estão doidos pra ir embora. É hora de continuar. Mas agora, não só a placa avisa o perigo. Daí pra frente, sem a companhia do BOP, prosseguimos pela estrada que nessa parte ainda é asfaltada. Mas pouco depois, encontramos o que procurávamos. Aqui começa a estrada de terra, por onde os traficantes fugiram no cerco à Vila Cruzeiro. Certo. E a gente está fazendo exatamente o mesmo caminho de fuga deles, quando eles ficaram surpreendidos, como o pessoal do BOP disse, com a rapidez com que os policiais chegaram e cercaram eles. Então aquela fuga, aquela debandada... Nossa, a galera correndo ali, saindo fora. ...cápsula lá embaixo e as imagens que a gente viu do Globocop são as imagens exatamente da fuga através dessa estrada de terra. Ô, bicho, era traficante, hein, mano? Porra, com certeza, mais de 30 aí, fácil. Cápsula das armas dos traficantes... 762, eu acho, né? ...veram tiros exatamente nesse lugar. Foi nessa curva que um franco-atirador da polícia acertou um dos traficantes... Oxi, maluco. ...que caiu e depois foi ajudado por um comparsa para atravessar para o outro lado da estrada. Ainda tem uma sandália aqui. Provavelmente deve ser uma sandália de um dos bandidos. Um dos grupos que veio pela estrada decidiu não continuar pela estrada e cortar caminho aqui pelo meio do mato. A gente vê até a trilha que eles pegaram. Para ver se os malucos se camuflavam ali no meio do mato, né? Porque com o atirador de elite ali aceitando o dedo... Isso aqui. Olha lá. E aqui quando você passa essa curva, você já se depara com o complexo do Alemão, que era exatamente o ponto para onde eles queriam chegar, que era exatamente a fuga, era em direção à proteção dos traficantes do complexo do Alemão. É com uma certa apreensão que avançamos um pouco mais. A curiosidade fala mais alto. O BOP não chegou até aqui, não veio até aqui, não está aqui agora. Então, de certa maneira, o nosso limite também é aqui, já que é possível que nós possamos encontrar traficantes ali no complexo do Alemão se a gente prosseguir esse caminho. E a última imagem que a gente teve do Globocop foi exatamente aquele grupo, aquele bando grande de traficantes, descendo já em segurança para eles do lado do complexo do Alemão. Meu irmão, o Alemão tinha muita arma em Vila Cruzeiro, muita arma, muita gente. Difícil mesmo para retomar, tinha que ser uma operação monstra mesmo. Na volta, reencontramos os soldados do BOP, esses homens que, de certa forma, foram a vanguarda, os heróis do ataque à Vila Cruzeiro. Foram os primeiros a chegar e a ficar até o fim. É, então, cara, tem até um podcast da Polícia Civil, os caras contando como é que foi na época. E, pô, diz que os comerciantes jogavam fardos de água para os caras, mandavam bilhetes denunciando onde estavam os traficantes e tal. Magulho interessante, vale um vídeo legal sobre isso daí, vale um vídeo grande sobre essa história aí. Quando é que vocês decidiram parar e sair? Quando nós chegamos nesse ponto, o coronel falou, vamos agora dar ré, colocar a parte traseira do blindado para o muro, e nós vamos desembarcar protegidos pelo blindado. Aí que nós conseguimos desembarcar. Mesmo assim, recebemos muito tiro. Aí, quando nós rechaçamos, eles correram aqui para o mato. O curioso, de certa maneira, é que vocês, o grupo que estava na frente, eram poucos. Vocês eram poucos. Quando vocês começaram a atirar aqui? Éramos 12. Tiramos 150. Como isso foi possível? Tão poucos botarem tantos para correr? Para o BOP, os blindados da marinha fizeram toda a diferença. Eles passaram por cima, atropelaram e ignoraram os obstáculos colocados pelos traficantes. Por isso, tudo foi muito mais rápido do que se imaginava. E pôde-se ver o resultado pouco depois, ainda no fim da tarde de quinta-feira. A entrada da favela era quase um cenário de guerra. Nossa, mano. É emblemático aqui porque são as imagens daquele caminhão de eletrodomésticos, né? Que ficou pegando fogo durante muito tempo. Isso é tática, né, mano? Os caras para fugir metem fogo nas coisas e tal, para, enfim, dar tempo de sair fora. Aumentou um pouco da fiação aqui. E do caminhão, sobrou praticamente nada. Andar por ali é também tentar imaginar o terror de quem vive perto do que foi esse inferno. Galera, deve ser muito embaçado ter isso aí na porta de casa, no maior treta dessa aí. Quem é do alemão aí, segue a gente. Coloca aí nos comentários aí como é que foi essa fita, a experiência de vocês em loco, que estavam lá e tal. Os policiais do BOP encontraram logo depois um arsenal que parecia vir do quartel deles próprios. Tinha tudo necessário para um soldado do BOP. Fardas, coletes, armas, drogas e aparelhagem normal do tráfego fazem parte do negócio. E também foram deixados para trás. E motocicletas? Olha o tanto de moto, tio. A Vila Cruzeiro tinha uma quantidade impressionante de motos. Todas abandonadas pelos traficantes que fugiram. São centenas. Saiu o pessoal do movimento porque agora o que se movia pela Vila Cruzeiro eram outros pesos pesados. A saída do blindado da marinha que entrou no começo da tarde e agora está indo embora aqui da Vila Cruzeiro. Irmão, olha o tamanho do blindado arrepiando tudo, tio. Batendo, passando e assustando todo mundo. Embora é claro que quando eles entraram o susto tenha sido muito maior para todo mundo do que é agora. Mano, uma cena dessa aí em área civil só se vê no Rio de Janeiro, no mundo, véi. Só no Rio de Janeiro. A noite vai caindo. A polícia ainda está naturalmente tensa, desconfiada. A falta de energia traz problemas imediatos e torna tudo mais fantasmagórico. Mano, depois de todo esse trauma, toda essa treta, todo o tiro comendo, bala comendo, blindado passando, tudo, pô. Traficante, polícia, ainda falta luz e energia para os caras dormirem a noite e se sossegaram. Pelo amor de Deus, é um filme de terror. Luz nessa hora só dos faróis dos blindados que continuam a ser utilizados. São refúgios para os policiais. Por dentro de um blindado da marinha, são 20 soldados, no caso, né, que se acomodam aí até o início da operação. A concentração principal de tropas é aqui embaixo, no início, mas, obviamente, durante a noite, eles precisam proteger a favela em vários pontos. É hora de ir embora e encontrar um lugar seguro para se passar a primeira noite dessa transformada Vila Cruzeiro. Lá dentro, o breu é total, mas a rua principal, na entrada da favela, ainda tem luz. Está tudo deserto. Muito quieto, velho. Realmente foi um dia de guerra. É uma força que vem para nos libertar, que realmente nos liberta desse problema, que não pode recuar. Olha o porcão, mano, os porquinhos passando, tio. Os leitão. Desfilar pelas ruas. Ainda está escuro e um trabalhador relutante cumpre o seu dever e vai à luta. Relutante, o cara tem que ganhar a vida também, né, tiozão? Não para, o serviço não para. Não é estranho estar sozinho. Essa aqui, pô, é muito movimentada essa hora. Desce muitos trabalhadores. A maioria não está descendo porque está com medo. Finalmente amanhece. Ainda atordoados, ressabiados, os moradores da Vila Cruzeiro tateiam, dão os primeiros passos dessa nova vida. E é isso, né, mano? A comunidade é formada pela ampla maioria de pessoas honestas, né, mano? E foi nessa hora que refizemos o caminho da fuga dos traficantes. Mas na volta, se pôde ver que a Vila Cruzeiro ainda não estava pacificada. Primeiro é hora de se proteger. E depois, de correr. Caminhar por ali não é um passeio. Vocês podem estar perto, caramba, cuidado. Um beco aqui, outro ali. Um labirinto depois. E no fim, de uma escada, a surpresa. Uma espécie de uma clínicazinha, um hospitalzinho improvisado aqui dos traficantes da Vila Cruzeiro, né? Você vê a maca aqui, o instrumento aqui cirúrgico. Tipo o hospital clandestino mesmo. E necessário fazer pelo menos um curativo ou algum tipo de operação nos traficantes, já que obviamente eles não podem ir para nenhum hospital. Mano, o barato era um quartel general mesmo, velho. Por toda estrutura. Fora, para os moradores da Vila Cruzeiro, essa ocupação policial ainda era naturalmente um pouco estranha. Todos aparentavam a tranquilidade de quem conhece o terreno. Mas para o BOP, cada casa, cada viela, podia ser uma ameaça. É um convívio ainda delicado. Pouco depois, são os moradores que indicam o que é, no final das contas, o pior de tudo isso. Sobe a escada, atravessa um lixão, se escala uma pirambeira e lá em cima... Aos poucos, os moradores se aproximam para ver o corpo. Ninguém reconhece o rapaz. Uma morte horrível. Infelizmente, tão comum num local como a Vila Cruzeiro. Conviver com imagens de corpos e mortes violentas não deveria fazer parte da infância de ninguém. Complicado, né? Recolhe os cartuchos espalhados por tantos tiroteios. Olha aí, qualquer cartucho de fuzil. Não é para brincar, mas é para sobreviver. O que você faz com ela? Vendo um ferro velho. Um ferro velho? E quanto da Didinha? Nove. Vinte, por aí. Vinte real, mano. Vinte real. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Acho que a gente vai fazer um vídeo sobre a ocupação da Alemanha. Interessante. Vila Cruzeiro. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se inscreve no canal do cara aí que a gente fez o react também. Que possibilitou para a gente essas imagens. E um forte abraço a todos. Fui. Valeu.